As primeiras urnas chegaram aos cartórios pouco mais das 5h30 da tarde. Apenas sete tiveram de ser substituídas na 23ª zona eleitoral. Quase 160 mil eleitores estavam aptos a votar neste domingo em Marabar, Bom Jesus e Tocantins e Nova Ipichuna. Mas pelo menos 25% não compareceram aos locais de votação. Segundo as juízes titulares da centésima e vigésima terceira zonas eleitorais, todo o processo ocorreu com tranquilidade. Elogiar tem então a postura do eleitorado de Marabar, Nova Ipichuna, Bom Jesus e Tocantins, que deu um exemplo de civilidade comparecendo às urnas tranquilamente, sem nenhum problema, nós não tivemos nenhum problema de embaraço ao serviço da justiça eleitoral no dia de hoje. Em Marabar, a apuração dos votos encerrou quase às 21h. Mas quem acompanhava em frente ao cartório eleitoral já sabia desde cedo que o resultado não era favorável à criação dos estados. Mesmo assim, permaneceram no local até o fim para saber se, pelo menos na região, ou se havia levado vantagens. De 5 em 5 minutos, os números eram divulgados no telão instalado na Praça São Francisco. E a cada atualização, a certeza de que a emancipação de Carajás e Tapajós não aconteceria desta vez. Eu fico descontente porque nós perdemos, nós perdemos muito investimento aqui no estado, porque nós não temos investimento. Mas eu fico mais contente que praticamente um milhão de pessoas dizem que quer dividir o estado, quer melhorar. Isso é o que me deixa mais contente. Não só porque a população da capital é muito mais superior do que nós aqui. Mas isso aí já deixa uma resposta para os nossos governantes que precisam ter mais investimento aqui no nosso município, na nossa região. A opinião do eletricista foi a mesma de quase 100% da população que votou nas zonas eleitorais de Marabá. Na centésima, por exemplo, dos 45.661 eleitores votantes, mais de 93% disseram sim à separação. O resultado esperado na região não foi o suficiente. Decepcionada profundamente com o resultado dos paraenses, com a continuação da pobreza, com a continuação da miséria, com a continuação de falta hospitalar neste Pará. É uma pena. O não hoje está ganhando do sim. Isso no Pará todo. Mas os resultados que estão sendo computados na região emancipada do estado de Carajás mostra a total insatisfação do nosso povo com o estado do Pará, do tamanho que está, com as políticas que são desenvolvidas, que são implementadas na região dos 39 municípios. E isso deixa a nossa população insatisfeita e pronta, acordou agora com esse plebiscito e pronta para ingressar cada vez mais nessa luta. E nós vamos brigar pela criação do estado de Carajás e apoiar a briga, a luta pela emancipação dos nossos irmãos lá do Tapajós.